Olá, eu sou Mara Helena Salfeld, sou médica veterinária da EMATER do Rio Grande do Sul e estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre homeopatia no tratamento animal. A homeopatia tem uma grande vantagem sobre outros métodos de tratamento porque ela dá ao produtor uma grande liberdade. Ela tem uma preparação simples, é rápida, é barata de fazer e quando se precisa comprar essa homeopatia numa farmácia homeopática, ela não tem um custo muito elevado. Então é uma terapêutica muito acessível e que nós deveríamos dar uma atenção um pouco maior a ela. Eu quero começar essa minha fala com vocês fazendo uma pequena diferença entre fitoterapia e homeopatia. A fitoterapia é aquele medicamento feito das plantas medicinais. Pode ser da planta inteira, de uma parte da planta, pode ser através de infusão, decocção, pode ser uma pomada. E quando nós trabalhamos com fitoterapia, no remédio produzido, nós temos a informação desse remédio. O princípio ativo está ali. Diferente da homeopatia, a homeopatia é uma terapêutica onde nós fizemos tantas diluições e tantas dinamizações que no remédio nós temos a informação. As duas são extremamente importantes e de grande valia para os agricultores. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a homeopatia. A homeopatia, ela é uma terapêutica onde nós não tratamos o estômago, o pé do paciente, a perna, o ouvido. A homeopatia, ela enxerga o paciente como um todo. Nós devolvemos àquele indivíduo a harmonia, para que ele consiga se recuperar da dor que tem no pé, do problema que tem na coluna, do problema que tem no estômago. Então, essa é uma grande diferença da medicina alopática, onde se consulta para o estômago. E na homeopatia, nós consultamos o indivíduo. Nós temos como grande aliado os sintomas, o homeopata, ele quer saber tudo da vida do paciente, do comportamento, do temperamento, não só do que ele está sentindo naquele momento, mas também de como ele se comporta, qual é a forma do psicológico dele. E através disso, a gente faz um cruzamento de todos esses sintomas, chegando então ao remédio homeopático. E no nosso caso, nós vamos trabalhar com o nozódio, que é o que eu vou explicar a vocês depois. A homeopatia, ela foi desenvolvida, foi criada por Samuel Hahnemann. O Hahnemann era um médico alemão que há mais de 200 anos começou a exercer a medicina lá na Alemanha. E ele, depois de um determinado tempo, ele não concordava mais com a forma como a medicina era feita. Quando se tinha um problema maior, os métodos eram muito cruentos. Então, usava-se muita amputação, sangrias e uma forma de tratamento que ele não aceitava. Assim, ele desistiu da medicina e resolveu se dedicar à tradução de livros. Ele falava 11 idiomas e, com isso, então, ele resolveu passar a traduzir livros. E nessas traduções, ele se deparou com livros de Hipócrates e de Cullen. E ali, então, ele viu que existia uma forma de tratamento onde o semelhante curava o semelhante. Onde era possível de trabalhar de uma forma diferente, sem uma agressão tão grande àquele indivíduo que já sofria tanto por estar doente. E assim, o Hahnemann, então, ele começou a pesquisar. E uma das coisas que ele começou a pesquisar foi o uso da quina na malária. E ele chegou, então, à conclusão que aquilo que causava doença também podia tratar a doença. E aí, ele começou a fazer a experimentação no homem sã. Ele começou a usar o remédio nele, na família dele, nos amigos. E ele via que aquelas pessoas sãs, ao tomarem o remédio, elas desenvolveram aqueles mesmos sintomas que tinha a pessoa que estava doente. Então, ele chegou a essa conclusão que o semelhante pode tratar o semelhante. Então, Hahnemann, ele estabeleceu os quatro princípios da homeopatia. O primeiro, o semelhante cura o semelhante. O segundo é a experimentação no homem sã. Ou seja, aquilo que cura também causa a doença. E o terceiro princípio era o medicamento único. Hahnemann acreditava que cada pessoa, ela tinha o seu medicamento. Hoje, não é mais assim. Hoje, muitos homeopatas usam mais de um, dois, até três medicamentos. E o quarto princípio é a dose mínima. Quanto mais esse remédio for diluído e mais for dinamizado, mais potente é esse remédio. E assim, então, foram estabelecidos os quatro princípios da homeopatia. E esses remédios homeopáticos que nós temos hoje à nossa disposição, eles podem ter várias origens. Eles podem ser de origem vegetal, de origem mineral, animal, e outros, que são aqueles imponderáveis, tipo raio-x, sol. E dentro desses outros também estão os nosódios ou bioterápicos, que eu quero falar com vocês sobre isso depois. De origem vegetal, eu quero citar a vocês, por exemplo, o café. A cófia cruda, que é o maior sonífero da matéria médica. Também a camomila, a pulsatila e uma série de outras plantas que são usadas como remédio na homeopatia. Temos também os remédios de origem mineral, que é o caso do sulfor, do fósforo, da silícia e do cupro metálico. E também temos aqueles medicamentos que são de origem animal, que podem ser de partes ou do animal como um todo. Eles podem usar os venenos desses animais, ou partes do animal ou animal inteiro, como é o caso da laquesis, que é um remédio feito da cobra. E também os medicamentos que nós podemos trabalhar, que são os bioterápicos e os nosódios. Aqui no caso, eu cito o luezino, que é retirado da sífilis, o da ischerichia coli e também o do tétano, que são doenças que causam males nos seres humanos e também nos animais e que a gente pode usar esses micro-organismos para fazer remédios homeopáticos. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre nosódios. Quero conversar sobre nosódios porque o produtor pode, ele mesmo, fazer os remédios dentro da propriedade. O que são os nosódios? Nosódios são remédios homeopáticos feitos do reino adoecido. Por exemplo, eu tenho uma vaca que tem mamite, eu pego esse leite que está com infecção, com pus, e faço um remédio desse leite. Eu tenho uma pessoa que está com um problema de conjuntivite, que tem uma inflamação no olho, e dessa inflamação dá para fazer o remédio. E também pode ser feito de uma série de outros animais e pragas que temos na propriedade. E a grande vantagem é que o produtor pode fazer isso. O produtor pode simplesmente retirar esse pedaço de tecido, esse pus e produzir o remédio. Então, essa é uma diferença da consulta homeopática, onde eu vou repertorizar o meu paciente. Quando eu repertorizo, eu uso todos os sintomas que estão acometendo esse paciente e chego num remédio. E aqui não. Eu vou fazer um remédio para aquele mal específico. E a gente pode fazer o nosódio dessas pragas todas que temos na natureza. Por exemplo, do carrapato, da mosca do chifre, das formigas, do leite com mamite que tem uma vaca, do berne, do pus. Então, nós podemos retirar esses fragmentos, esses indivíduos e deles fazer o nosódio que nós queremos. Para fazer o nosódio, nós precisamos coletar esse mal que está sendo causado aos nossos animais. Por exemplo, o carrapato. Pegar as fêmeas engurgitadas, as teliógenas, furar essas teliógenas e colocar dentro de um frasco de álcool a 70%. A gente usa uma parte de carrapato e cinco partes de álcool a 70%. Aquele álcool de hospital. Daí nós deixamos isso macerando por 20 dias, dando uma mexida uma vez por dia. Depois de 20 dias, a gente filtra essa tintura que nós chamamos de tintura mãe e a partir dali nós fizemos o nosso remédio homeopático. Isso pode ser feito com a mosca do chifre, pode ser feito com a formiga, pode ser feita com o berne. Nós podemos fazer da mesma forma. No caso, eu quero mostrar para vocês um esquema. Um esquema que mostra que a gente pega ali os insetos, coloca no vidro, dá uma esmagada nesses insetos. Sempre tem que ser um inseto vivo ou quando ele está com maior vigor. Nós colocamos dentro do vidro, maceramos e deixamos de molho por 20 dias. Depois de 20 dias, a gente filtra e tem, então, a nossa tintura mãe. Hoje eu quero falar com vocês sobre um nosódio de mamite. A mamite é um sério problema que temos na propriedade leiteira, causa grandes prejuízos ao nosso produtor e nós temos obtido excelentes resultados fazendo o nosódio do leite com mamite. Como é que se faz esse nosódio? Simplesmente, depois de fazer o teste da carneca de fundo preto e observar que a vaca está com mamite, nós pegamos esse leite com mamite e deixamos esse leite em repouso. Nós coletamos num vidro e deixamos em repouso fora da geladeira em torno de 3 a 4 dias. Esse vidro não deve ser tampado, ele deve ser deixado numa fresta para que esse leite respire, vamos dizer assim, para que haja uma troca de oxigênio, de ar, e a gente deixa ali. Passado esses 4 dias, nós temos, então, a tintura mãe que nós vamos trabalhar. E dessa tintura mãe, nós vamos passar, então, a diluir e dinamizar. Esse é um dos princípios da homeopatia. Nós vamos utilizar uma parte da tintura mãe para 99 partes de álcool a 70%. Então, eu estou fazendo uma diluição, uma parte para 99 partes. Isso eu vou colocar em álcool a 70%. Tenho essa solução, então, eu vou sucionar. O que é sucionar? Eu vou dinamizar isso 100 vezes. Depois que eu fizer essas 100 sucções, eu tenho ali o que nós chamamos de CH1. O que quer dizer CH1? Quer dizer, centesimal, Hahnemanniana, uma vez. Ou seja, eu diluí uma vez e eu dinamizei 100 vezes. Então, eu tenho o meu CH1. A partir daí, então, eu vou fazer o CH2. Da mesma forma, eu vou ter um frasco com 99 partes de álcool a 70% e vou colocar uma parte do meu CH1. Vou sucionar isso 100 vezes e tenho o CH3. E assim, vocês vão fazendo sucessivamente até a dinamização anterior à que vocês querem usar. Ou seja, se vocês querem usar o remédio CH12, eu tenho que fazer a minha matriz até CH11. Essa que eu vou guardar lá na propriedade. CH11 quer dizer que foi diluído 11 vezes e dinamizado 11 vezes 100 vezes. Na verdade, então, foi 1.100 dinamizações que esse remédio passou. E nós temos, então, que guardar isso na nossa propriedade, essa nossa matriz. Dessa matriz, nós vamos, então, fazer o nosso remédio. Então, aqui, eu diluo uma forma bem fácil de fazer 5 gotas em 19,80 ml de álcool a 70%, dinamizo e vou dinamizando até o CH11. Quando eu cheguei no CH11, então, eu vou usar álcool a 20%. Coloco de novo as 5 gotas, dinamizo e tenho o meu remédio pronto. E isso eu posso fazer com qualquer problema que esteja acontecendo na propriedade. E lembrando para vocês que tenham cuidado ao usar nos ódios vivos. Quando vocês usarem algum agente vivo, ou um carrapato, ou uma mosca, ou um berne, vocês sempre usem acima de CH5. Então, a dose ideal é CH6. E quando for usado de organismo que seja infeccioso, alguma bactéria, vocês usem acima de CH11. Então, o ideal é o CH12. Tendo o remédio homeopático pronto, como é que a gente usa? Como é que eu aplico esse remédio homeopático nos meus animais? Eu posso aplicar junto com o sal mineral, eu posso fornecer junto com a ração, eu posso dar no coxo, em cima da comida, ou simplesmente colocar no bebedouro, pingando na água. Então, eu quero explicar para vocês como que a gente faz isso. No caso do açúcar, para fornecer direto dos animais lá na comida, vocês podem pegar o açúcar, um quilo de açúcar desse cristalizado, pingam 45 gotas em cima desse açúcar, mistura bem e guarda no vidro. E todos os dias, sobre a comida, vocês vão, então, colocar uma colher de cafezinho. Essa é a primeira forma de usar. A segunda forma é sobre o sal mineral. Então, eu pego esse açúcar que eu pinguei as 45 gotas de açúcar cristal, misturo com 30 quilos de sal mineral e forneço aos animais todos os dias. E vocês continuam fornecendo isso até o animal não apresentar mais sintomas. No caso da mamite, é quando não aparecem mais os grumos e o pus na caneca de fundo preto. O produtor de leite, em todas as ordenhas, tem de usar a caneca de fundo preto. Ela é o melhor termômetro para dizer se tem ou se não tem mamite na propriedade. Uma outra forma é pingando essas gotas diretamente na narina do animal. O animal sempre se lambe. Se vocês pingarem aqui na narina, ele vai se lamber e vai estar, então, consumindo remédio homeopático. Podem também colocar com spray. Vocês deem um jato de spray na narina que o animal vai se lamber e está se tratando. Outra forma também é colocar essas cinco gotas da homeopatia sobre a ração dos animais. Então, vocês viram que tem várias formas. E uma última forma é sobre a água. Então, vocês podem fazer vocês mesmos um gotejador usando uma garrafa PET e um equipo de soro e fazer com que essa homeopatia fique pingando sobre o bebedouro. O ideal é diluir 30 gotas da homeopatia em um litro d'água e deixar isso pingando sobre o bebedouro. E dessa forma o animal vai estar se homeopatizando. Então, são várias formas da gente usar e dos animais se tratar. E lembrando para vocês que se vocês fizerem a tintura mãe na propriedade e for uma tintura mãe de origem animal, vocês podem guardar por um ano essa tintura mãe. E se for de origem vegetal, porque também se usa a homeopatia na agricultura, então nós podemos guardar isso por dois anos na propriedade. Isso era o que eu tinha para conversar para vocês agora. Eu vou ficar aqui à disposição. As perguntas que vocês tiverem, eu gostaria então de responder e, se possível, a gente conseguir sanar as dúvidas de todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho